Oi Tony, boa tarde meu querido, hoje um dia especial pra gente né Tony, porque é o início oficial então das atividades lá em Matinhos, é início oficial do Estúdio Praia, temporada 2023-2024. O pessoal de casa já deve ter escutado, já deve ter visto aí na nossa programação inclusive as chamadas, mas tem uma novidade que talvez o público de casa ainda não saiba, nesse ano tem uma parceria muito bacana da TVCI com a Rádio Mix Curitiba, tá? Que vai ser então a nossa parceira durante o Estúdio Praia na temporada 2023-2024. A Rádio Mix Curitiba vai ser responsável por trazer os Pocket Shows no Estúdio Praia às sextas e sábados, sempre no final das tardes. Artistas aqui do litoral e também de Curitiba irão participar. E o primeiro deles está aqui ao meu lado, é o Douglas Amálio, ele que se apresenta então hoje nesse start, nesse pontapé inicial do projeto. Vamos conversar rapidinho, Douglas, seja bem-vindo aqui. Claro, obrigado, meu querido. Como é que está aí a expectativa para cantar aqui no litoral do Estado, fazer a galera de Matinhos aí curtir esse momento, dando o pontapé inicial desse projeto então? A expectativa é grande, eu sempre tive vontade de ter um momento assim, principalmente no verão de cantar no litoral, essa está sendo a primeira oportunidade, então só tenho a agradecer ao pessoal da Mix, enfim, estou muito feliz, conto com vocês lá. Pois é, e gente, o show vai ser muito bacana, imperdível, melhor ainda, porque o Douglas participou do The Voice no ano de 2020 e a gente estava conversando um pouquinho aqui, viu, Tony? Durante o The Voice, todos os jurados viraram a cadeira para ele, inclusive o Lulu Santos bloqueou a Isa na apresentação dele. Como é que foi esse momento, cara? Porque eu fiquei muito curioso em saber como é que foi ali o sentimento de cantar e ver todo mundo curtindo a sua apresentação. Eu confesso que eu tinha o objetivo de virar as quatro cadeiras, sabe quando você vai para uma competição e você fala, olha, pelo menos eu acho que eu preciso virar as quatro, vou me esforçar para isso. E eu achei que viraram até rápido, né, o Lulu Santos ali foi o primeiro já bloqueando a Isa, né, a Isa foi em seguida, em seguida já o Carlinhos Brown. Quando eu vi que a Isa estava bloqueada, eu já tinha na minha cabeça ou vai ser o Michel Teló ou a Isa, que eu gostaria de escolher. Mas eu ainda acreditava que a tendência era escolher o Michel Teló, porque eu comecei no sertanejo, comecei cantando no sertanejo quando criança, então tenho um carinho, né, por ele, né, pela trajetória dele. Quando eu vi que a Isa estava bloqueada, eu falei, puxa, agora falta o Teló, preciso virar o Teló. Demorou ali uns segundinhos, ele virou, foi o momento que, o maior alívio, assim, foi uma realização muito grande, eu não imaginava que eu poderia estar lá um dia, eu sempre assistia o programa e sempre era uma coisa que eu me imaginava lá, mas eu não sabia se um dia eu estaria lá. Então, ter participado do programa e ter chegado tão longe, né, que eu não imaginei, eu tinha o objetivo de girar as cadeiras e, quem sabe, ele ganha uma batalha, esses eram os meus principais objetivos. Então, o que aconteceu depois foi bônus, assim, então foi gratificante demais. E como é que tem sido a carreira desde então, Douglas? Você tem continuado esse trabalho aqui no estado do Paraná, fora do estado também? Sim, sim. Santa Catarina também, eventualmente, eu venho, tanto que eu vim pra cá, vindo ali de Santa Catarina, de um evento ali. Então, graças a Deus, eu tenho me sentido muito abençoado, assim, com relação às minhas apresentações. Tenho feito o que eu amo de verdade, né, então isso aí não tem preço. Tô muito feliz. Agora, a gente não combinou nada, mas só pra atiçar a vontade do público de casa, consegue fazer uma palhinha aí pro pessoal, só pra saber o que é que pode esperar pra essa apresentação de logo mais? Vou fazer um pop internacional, que é um bem trechinho pequenininho de uma música que eu gosto muito, tá? Combinado. Olha só, que sensacional. Então, você vai poder ouvir o Douglas hoje, participar desse momento especial pra TVCI, também pra Cidade de Matinhos, pro litoral do estado, tá? Hoje à noite, durante o litoral, gente, você pode acompanhar na telinha da TVCI, ou chegando lá, acompanhando ali do Calçadão de Matinhos, acompanhando ali no Balneário Caiobá, na Cidade de Namoradinha do Paraná, esse momento muito, muito especial. O pessoal de casa tá vendo a imagem lá do Estúdio Praia, vai ser uma temporada espetacular, com diversos shows, começando então com esse do Douglas Ramalho. E olha só, recadinho interessante pra quem está em casa, quem é artista, quem tem o sonho então de se apresentar. Artistas aqui do litoral podem procurar a Rádio Mix Curitiba, tá? Pra poder oferecer, então, aí o seu material, quem sabe ser selecionado para cantar aí durante essa temporada de verão. Para isso, basta mandar uma mensagem, então, no 411-99948-3971 e falar com o Everaldo da Rádio Mix. Manda lá seu material, fala com o Everaldo, conversa só. Everaldo, eu tenho o sonho, então, de me apresentar aqui no litoral do estado e você vai poder, então, cantar pra muitas pessoas aqui no litoral paranaense. Gente, muito obrigado, Douglas, brigadão. Obrigado a você pelo convite, tá? Obrigado, de coração. A gente que agradece. Então, chama aí o pessoal mais uma vez pra participar hoje lá. Gente, por favor. Hoje é o pontapé inicial, então, você não pode perder. Vou contar com você lá. Fechou? Bora animar, né? Verão, animação. Vamos embora. Vamos sobre o intervalo com mais uma palhinha? Agora, ó, sertanejo, hein? Pra voltar na minha raiz. Fechou. Vou até deixar você sozinho aqui. Pode cantar aí pra galera. Beijo grande e até mais.